Meu nome é Matheus Vidotto, sou goleiro, eu tenho 24 anos e sou mais uma cria de terra. Praticamente tudo, porque eu fui criado aqui, cheguei aqui com 11 anos, então posso dizer que a minha formação, tanto profissional quanto pessoal, foi aqui no Corinthians e representa praticamente tudo pra mim. Então, ídolo, eu nunca tive um ídolo máximo, mas eu me espelhei em vários goleiros ao longo dos anos, de Ita, Ronaldo, recentemente aí o Cássio, o Walter, então eu procuro absorver um pouco de cada um e no final das contas usar isso pro meu melhor. Eu aprendi muita coisa com eles, posso dizer que do dia que eu entrei até hoje eu melhorei muito e muito disso tem a ver com a convivência com os dois que passam muita coisa pra gente, então eu acho muito importante. Eu tive alguns, mas eu acho que a minha maior alegria foi o Brasileirão de 2015. Esse foi o título que eu acompanhei mais de perto, foi pra praticamente todos os jogos. Aquele ano a gente passou até um pouco de dificuldade no começo do ano, fomos eliminados e alguns campeonatos em sequência, então chegar no final do ano e ser campeão do jeito que foi, com a superioridade que o time demonstrou, pra mim foi o título mais legal. Eu sonho como jogador de futebol, provavelmente ganhar uma Copa do Mundo. Ficou uma resposta meio óbvia, mas é porque é óbvia né, é o título máximo que o jogador pode conseguir. Se eu for fazer uma lista, é uma lista muito grande. Eu tive diversos treinadores de goleiro que acreditaram em mim, treinadores, principalmente meus pais, obviamente. Lembrando de cabeça de alguns aqui, eu lembro do Leandro, que até voltou agora, o treinador do Sub-20. O Maurício que é muito importante, o Luiz Henrique, o Joré, eu tive vários treinadores importantes. Flávio, o diretor também ajudou muito, Narciso, uma lista bem grande assim, mas sem essas pessoas aí, eu não conseguiria ter seguido a carreira e chegado onde eu cheguei.